Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um sábado perfumado, onde na qual eu mostro aqui para vocês todos os perfumes que eu utilizei durante toda a semana, tá? Aqueles meus favoritos da semana mais usados, como sempre aqui, todo sábado, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tema de vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E vamos lá, sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês os perfumes que eu usei durante toda esta semana. Gente, durante toda essa semana choveu muito aqui onde eu moro. Aí nessa cidade choveu muito ou fez muito calor, porque aqui, aqui não chega a fazer frio, mas chove muito, pelo menos essa semana choveu bastante. E com isso a temperatura caiu um pouquinho, e daí eu aproveitei para carregar nos perfumes e usar aqueles perfumes mais bombas, mais fortes da minha coleção. Se bem que eu não tenho essa não, de só usar perfume forte no frio, eu uso no calor também, mas, querendo ou não, realmente é um perfume mais forte, um perfume mais intenso. No frio, em dias a menos, fica bem mais gostoso, bem mais agradável, né? Ele combina mais. Mas, por isso eu vou mostrar para vocês os perfumes que eu usei, tá? Vou começar com este aqui, que foi o meu primeiro da semana e... Acabou! Acabou, gente, mas vou ter que comprar outro. Esse aqui é o Billion Amalove. Tem um tiquinho de nada, meu Deus! Mas ele acabou, vamos contar como acabou. Ai, maravilhoso! Ô perfume bom, meu pai! Sabe aquele perfume baratinho que você nunca deixa de ter? É esse. Inclusive, eu uso ele desde 2015, é o meu favorito da Paris L'Elysée. Então, realmente, choveu bastante essa semana, os dias foram bem mais a menos. Aí eu carreguei, aproveitei, né, para secá-lo. Meu favorito! Vou ter que comprar outro Billion Amalove da Paris L'Elysée, tá? Da Paris L'Elysée também, eu estou usando... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Estou viciado nesse perfume. Sim, é real. Estou viciado nesse perfume. O Romantic Glamour da Paris L'Elysée, que é inspirado no Si de Giorgio Armani. Tem resenha dele aqui no canal. E, gente, olha pra isso. Olha pra isso onde já está esse perfume. Daqui a pouco acaba. Estou usando muito ele. Muito, muito. É porque ele é muito gostosinho, sabe? Ele lembra bastante o Si, só que ele é um pouquinho mais floral, uma rosa mais carregada, mais romântico. E ele é muito gostosinho de você ficar sentindo, sabe? E nesses dias que estava chovendo aqui na minha cidade, ele fica bem mais gostosinho. Então, no frio, num clima mais ameno, ele fica perfeito, maravilhoso. Então, realmente, eu estava usando bastante ele esta semana. O importado que eu usei foi esse aqui, que é o Symbol, Marina de Bourbon Symbol Royale, se eu não me engano, que é esse perfume aqui, tá? Da Marina de Bourbon. E é delicioso esse perfume. Tem resenha dele aqui também no canal, bem cremoso, bem gourmand, bem gostosinho. Também ele só combina com frio, com dias a menos, com chuva, porque ele é muito forte e muito intenso, tá? Mas é maravilhoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Não deixo de ter ele mais na minha coleção. Inclusive, esse frasco está durando muito tempo, viu? Porque esse frasco aqui é meio de 50ml e faz muito tempo que eu uso ele. E eu uso ele muito. E quando eu uso ele, eu passo muitas borrifadas e está rendendo aqui. Então, é muito bacana. Adoro quando eu uso muito perfume e ele não seca, sabe? E não desce. Maravilhoso. Da Boticário, eu usei o Crazy Feelings, que é esta bombinha de cravo, flor de laranjeira, maravilhoso, que eu amo demais. Ai, gente, esse perfume no frio, esse perfume no outono, dias a menos, fica delicioso, extremamente sensual, extremamente carnal, envolvente, sabe? Maravilhoso. Mara, mara, maravilhoso. Amo demais esse perfume. E o meu também está meio que acabando. Estou com pena. Mas fazer o quê, né? É acabando e comprando. Da Mahogany, eu usei o Lepine, que é este perfume aqui, que ele é inspirado no Decadence de Marc Jacobs. E também, gente, ele é muito intenso. Muito intenso mesmo. Só combina realmente com... Ó, ele é muito pesado. Ele já tem uma saída dark, uma saída fechada, densa, sabe? Mas é maravilhoso. Que é aí um perfume extremamente sensual também. Lepine de Mahogany. Perfeito, minha gente. Perfeito, 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 perfeito. Amo esse perfume. Tem uma fixação e projeção maravilhosas. Perfeito. Amo demais. Da Honra na Camela, eu usei três perfumes. Eu usei o Saint and Diablo, que é inspirado no Anjo Demond da Givenchy, tá? Que é maravilhoso. Ele é o melhor contratipo do Anjo Demond, sim, tá? Ele é até melhor do que o Majestic da Fioruti, tá? Então, se você tá procurando um bom, inspirado contratipo do Anjo Demond, da Honra na Camela, recomendo muito para vocês, tá? Assim, perfeito, minha gente, perfeito. Usei também esse Beers Too, que é um perfume, né? Toy Too da Moschino, que é um perfuminho... Que o frasco dele é tipo de urso, tá? E ele é bem marcante também, tá? Bem marcante, bem diferentão. Ele, ao mesmo tempo que tem um cheirinho de banho, sabonete, assim, ele é muito abanilhado, muito doce e forte, sabe? É diferente, é muito diferente esse perfume. Vou usá-lo mais para trazer resenha aqui para vocês, caso vocês queiram, tá? É o Too 2, é o Toy 2 da Moschino, tá bom? Esse aqui é da Honra na Camela, muito forte. E também da Honra na Camela, usei o EA, que é inspirado no Yes I Am, de Cacharel, que tem resenha dele aqui no canal, que também é bastante similar e bastante forte. Se você gosta de perfumes com cheiro de chiclete, bem doce, bem gourmand, esse aqui é perfeito para você, tá? Da Avon, eu usei o Luisa Bruna Intensa, que, de fato, ele só dá para ser usado no frio, dias a menos, porque ele é muito denso, muito marcante, muito fechado. Então, realmente, ele só combina com dias chuvosos, maravilhosos, tá? Agora, vamos para finalizarmos, vamos para a Natura. Eu usei o meu essencial favorito da vida, que é maravilhoso esse perfume, o Essencial Ud Vanilla. Gente, sério, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Essa baunilha nele fez toda a diferença. Perfeito, 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 perfeito. E eu vi, gente, que vai ser lançado o Ud Vanilla masculino, no ciclo 10 da Natura. Então, vamos ver como é que vai ser esse perfume, né? Mas esse Ud Vanilla feminino aqui é maravilhoso, minha gente, é maravilhoso. Se você não gosta do Ud tradicional, experimente esse. Eu também odeio, detesto o Ud tradicional feminino, mas esse aqui conquistou meu coração. Maravilhoso. Essa nota de baunilha fez toda a diferença neste perfume. E também, eu usei o Criscadrama, que eu já estou usando ele há bastantes dias, há bastantes semanas, em várias semanas seguidas, tá? Inclusive, eu usei ele, gente, com esse kit aqui maravilhoso, tá? Que vem com o sabonete líquido do Criscadrama e o hidratante. Gente, esse hidratante desse Criscadrama é perfeito. É perfeito. É muito, muito, muito perfumado. Então, realmente, eu usei esses três, tá? Esse trio maravilhoso, que é o sabonete líquido, o hidratante corporal com o perfume. Eu apenas fiquei a pessoa mais cheirosa deste mundo. Porque, gente, esse sabonete líquido, ele é também muito perfumado e o hidratante também é bastante perfumado. Então, quando eu passei o perfume por cima, ficou aquela bomba bomba de uma torta de frutas vermelhas, sabe? Bem doce. Maravilhoso. Inclusive, tem esse kit completo lá no meu espaço Natura, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado caso vocês queiram também essa maravilhosidade. Gente, sério, esse hidratante do Criscadrama é perfeito, tá? Não tenho que reclamar, não. Tá bom? Então, vou deixar o link do meu espaço Natura com cupom de desconto que vai te dar 10%. Guido Decante, tá? Que vocês sabem aqui não trouxe nenhum decante pra vocês, mas caso você queira conhecer esses perfumes que eu mostrei pra vocês, tem lá na Guido Decante. Dá honra na Camela. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo e também na minha lojinha online da Avon, tá? Então, já comenta aqui embaixo quais foram os seus perfumes favoritos da semana que eu quero saber, tá bom? Beijo, meus amores, até o próximo vídeo e tchau.